Quando eu sou assertivo, eu sou uma b**** Quando um homem é assertivo, ele é um boss Eu tenho que ser um bicho Uma bicho Eu tenho que ser um bicho É a única forma de respeitar-te Não quero saber se me chamam ou na bi Porque se o fosse, eras tu que estavas aqui Não queiras encarar a besta de frente Se não, tens à tua frente Um problema decente Eu entro em flow-mo, em flow-motion Eu entro sempre pronta para a action Don't make any scene no speaking da Quinton Arruma as tuas tralhas que eu não quero rir, Mr. Bean Eu trago barras, não trago migalhas E se curto sopa, então traz as mortalhas Togá-las a miúda porque ela é MC Mas se eu quisesse galãs ia para a TVI E como eu não faço isto pela fama Prefiro estar a escrever líricas na minha cama Ir ao café pedir mais uma cu Que abrir os olhos sobre os que estão sempre à cu cá Invejosos vão dizer que isto é Photoshop Mas se fosses realista vias que isto é Hip-Hop Não stop, não param mesmo que me queiram parar Falam, falam todos os dias, já começa a irritar Faz-vos confusão, uma gaja no game A mim faz-me confusão, a vossa falsa fame Eu luto para ter um stage name Já dizia ao cast e há fuck fame E eu não estou nesse abismo, vivo a crise rap Crise, crise lirical, rap em mim desde era do umbilical E já que não mataram os meus anos passados na fogueira Agora lidem com a descendência de feiticeira Raposa-me treira, mas sempre sem dar bandeira Parece ilusionista no rap, mas sem brincadeira Voltei para a rotina do rap Para tirar da rotina e se vens com machismos O teu lugar é na cozinha Imagina quem diria que iria estar É que impor-me a dar voz às mulheres E a limpar o meu nome Eu falo de realidades, não falo do que eu não tenho E se tivesses tudo o que eu tenho Sabias de onde é que eu venho? Muitos de vocês querem papar o meu dom Irónico, vocês olharam babar e ninguém tocou Querem todos dar-me aspectos Chamada caiu, mais um que morreu na track Eles querem calar Eles querem calar Eles querem calar Mas estão a falhar E eles querem calar Eles querem calar Eles querem calar Só sabem falar E eles querem E eles querem E eles querem Estão a falhar E eles querem E eles querem E eles querem Só sabem falar Só sabem falar É só garganta Fuck you all Bitches Obrigado.